Galera sensacional do canal Português Sensacional Uma honra ter vocês aqui mais uma vez E aqui eu estou com a galera mais top do Brasil inteiro Galera aqui do Ceará, dá um oi aí pro canal Óbvio não é galera, pois é E eu fiz uma música em homenagem a eles para ensinar a redação E quero compartilhar, galera do canal, essa música com vocês E a música é assim, presta atenção A redação é o que eu mais quero A introdução contextualiza o tema Coloca uma tese, problema ou desafio Lança os argumentos para o desenvolvimento Então, nome do frasal, modalizadores Repertórios baixos, com os pensadores Leis são importantes, dados de cinema Amarre o parágrafo, exemplo do problema e vai Para a conclusão, responda a questão Quem, o que e o como, diga para quê Retalhe, bom ou onde, quanto e o quanto E a frase otimista retomando a produção A tratou-se, errado, a questão Se o que achou, não tem mais Vai ser muita, boa Barra, 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 barra. Uma pessoa, tem mais Obrigado.